Música Sou um triste pecador A procura de perdão Para a salvação ganhar Minhas culpas vou chorar O chorar não salva Nenhum lágrimas sem fim Nunca mancha carnesi Poder amar-te assim O chorar não salva Vou então rememorar O que tenho feito aqui Para a salvação ganhar Minhas obras vou mostrar Obras não te salvam Teus esforços sem cessar Não te podem transformar Em teus males espiol Obras não te salvam Se as obras e o chorar Não me poderão salvar Para a salvação ganhar Vou orar com mais fervor Corações não salvam Apesar do seu fervor Corações não tem valor Para salvar o pecador Corações não salvam Oh, quão triste e aflito estou Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Quem me poderá dizer Quem me poderá salvar É Jesus quem salvam É Jesus quem salvam Ele a obra consumou Teus pecados espiou Com seu sangue te lavou É Jesus quem salvam É Jesus quem salvam Foi Jesus quem salvam Foi Jesus quem padeceu Sobre a cruz por nós morreu Por seu sangue que perdeu Foi assim salvá-lo É Jesus quem salvá-lo É Jesus quem salvá-lo É Jesus quem salvá-lo